Música De uma aldeia tupinambá a capital de um estado brasileiro. Em seus 402 anos de história, São Luís guarda um acervo arquitetônico inestimável que lhe rendeu em 1997 o título de patrimônio da humanidade. A azulejaria, de maioria portuguesa, reveste as fachadas dos casarões e é marca registrada da cidade. Diferente de outros lugares, a azulejaria em São Luís passou para o lado de fora dos casarões. Em entrevista ao Emirante.com, o professor de história Ramicés Magno contou como essas peças de porcelana chegaram à capital maranhense. Aqui Pombal, ele ajudou a construir São Luís baseado no projeto de reconstrução de Portugal. No dia 1º de novembro de 1755, Portugal sofreu o famoso terremoto de Lisboa, que hoje se acredita que foi um terremoto, mas seguido de um tsunami. É um dos primeiros da história que tem esse relato. E Portugal ficou arrasado. E digamos que Pombal é o homem certo, na época certa, para resolver o problema. E ele reconstruiu Portugal, tornando Portugal uma das cidades mais bonitas do mundo, servindo de exemplo, inclusive, para a construção de Washington, a capital dos Estados Unidos. E como São Luís, nessa época, vivia sua fase de opulência, parte desse projeto foi trazido para São Luís. E, ao chegar aqui, imitamos esse modelo de Lisboa. E talvez por essa razão é que São Luís tem tanta semelhança com Lisboa no século XVIII, o que faz com que nós tenhamos um grande patrimônio histórico da humanidade. Para Ramicés, há um equívoco ao se referir às peças de porcelana pelo nome de azulejo. Sobre os azulejos, há um detalhe interessante. Na verdade, azulejo é um termo usado hoje de forma genérica, mas ele se referia apenas às cores azul, daquela peça na cor azul. Quando era na cor verde, era verde-lejo. Na cor amarela, amarelejo. E na cor azul, azulejo. Como predominavam as cores em azul, então azulejo foi a cor mais utilizada, a mais comum, por isso azulejo. É uma curiosidade aí interessante. Por fim, o professor de história conta que os azulejos tinham outra função além da estética. Outro ponto importante dessa história é saber que o azulejo tem algumas funções básicas. Entre elas, a questão estética, o embelezamento, mas também temos a questão de amenizar o calor, a umidade que as casas apresentavam devido ao litoral de São Luís. Essa adaptação dos costumes europeus aos trópicos rendeu a São Luís o título de cidade dos azulejos, o que torna a capital maranhense uma cidade ainda mais única. A especialista em azulejaria Letícia Castro conta que há presença de azulejos de outros países em São Luís. Em sua maioria, eles são portugueses. São azulejos do século XIX, XVIII, início do século XX. Normalmente, eles são olisos, planos, ou então são em relevo, os portugueses. Nós temos também azulejos espanhóis, ingleses, holandeses, belgas, alemães. Para a especialista, é preciso valorizar esta herança deixada por nossos ancestrais. É o nosso patrimônio, a nossa história, a nossa cultura, a nossa origem. É um valor muito grande que nós carregamos com essa gama de povos que vieram, que mandaram seus trabalhos, suas obras para cá, para revestir essas fachadas. Então, infelizmente, as fachadas não são muito cuidadas como deveriam, não são restauradas. Aqui ou ali, um prédio ou outro é restaurado, mas é uma coisa muito lenta, muito devagar. O povo também precisa ser conscientizado desse valor.